Oi, aqui é o Alexandre Odo. Hoje vamos falar um pouco sobre a adaptação da sua pilotagem aos defeitos do kart. Bom, como lidar com os defeitos? Primeiro a saída de traseira. A saída de traseira, o que é a saída de traseira? É quando você vai entrar numa curva e o kart, a frente ela entra direitinho, ela vai para onde você apontou, mas o eixo traseiro você sente que ele escapa para fora da curva. Então, essa saída pode ser na entrada da curva ou até na saída da curva. Então, se essa saída de traseira for na entrada da curva, o que você pode fazer para evitar essa saída de traseira? Frear um pouquinho antes. Frear um pouquinho antes ou frear no mesmo ponto, mas mais forte. Para quê? Para que, nos dois casos, você diminua a sua velocidade de contorno de curva. Que aí, provavelmente, você vai corrigir essa saída de traseira. O ideal é você não sair de traseira. Mas, em todo caso, eu sair de traseira perde esse tempo? Não. Isso você vai ter que, por tentativa e erro, dependendo do circuito, muitas vezes a saída de traseira é proposital. Alguns pilotos fazem isso de forma proposital. Freio forte para escapar a traseira, para que você já saia mais reto para apontar para uma próxima reta. Então, dependendo do traçado, da aderência, você, por tentativa e erro, vai acabar descobrindo se é melhor ou pior. Então, conclusão. Nem sempre a saída de traseira é ruim. Ela pode até ser positiva, se você conseguir colocar o seu kart mais reto para o início da próxima reta, na reta seguinte. Bom, então, se a saída de traseira for na entrada, você já sabe a solução. É um dos jeitos de se adaptar. E se a saída de traseira for na saída de curva, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você, bom, freou, tomou a curva, tangenciou. E aí, depois, você vai reacelerar e ele escapa a traseira. Poxa, se é na saída de curva, você está reacelerando e ele está escapando a traseira, então você deve o quê? Dosar a sua aceleração, ou seja, começar a acelerar menos. Se de repente você estava dando uma patada de vez e ele saiu de traseira, passe a dosar a sua reaceleração. Aí ele vai conseguir tracionar melhor, você vai ficar mais rápido e vai evitar essa saída de traseira aí na saída de curva. Que em qualquer caso, ela é prejudicial para você, tá? Então, é isso. A saída de traseira, você consegue fazer esses ajustes aí. Bom, existem alguns ajustes de pilotagem. Existem alguns ajustes mecânicos também que você pode fazer no kart. No caso dos pilotos aí que estão nos vendo, que são kartistas profissionais, ou que tem o seu próprio kart, usam para treinar. Você consegue, com acertos mecânicos, corrigir essa saída de traseira na entrada ou na saída, de forma que ele não escape e você não tenha que adaptar a sua pilotagem a esse defeito. Então, bom, é claro que esse aqui é um vídeo curto, não dá para entrar muito em detalhes. A gente pensa até em fazer um treinamento mais específico sobre isso, sobre ajustes, sobre como adaptar a sua pilotagem aos defeitos. E aí você passar a ser mais rápido mesmo com o kart não ideal. Ok? Então, se você gostou desse vídeo ou não gostou, deixa aqui seu comentário. É importante para nós saber o que você pensa, quais são as matérias aí mais interessantes para você. Então, coloque aqui suas experiências também, se você já passou por isso, se o que eu falei aqui já te ajudou, não te ajudou, se não funcionou, se funcionou. É muito importante a gente saber e espalhar essa experiência aí para toda a nossa audiência. Toda a nossa audiência que está aí nos vendo, acompanhando os vídeos. É importante a gente multiplicar a informação. Quanto mais a gente estiver aí praticando o esporte, melhor para todo mundo. Mais forte o automobilismo vai ser no Brasil. Bom, lembrando disso, eu quero convidá-lo para a Semana do Kart. Semana do Kart é um evento 100% online e 100% gratuito, que vai acontecer aqui pela internet. Para você participar, basta se cadastrar nesse site aqui abaixo. Coloque seu nome e e-mail e você vai receber, durante a Semana do Kart, alguns links de palestras, entrevistas, apresentações de pessoas aí muito importantes no kartismo nacional. Falando sobre campeonatos, patrocínio, técnicas de pilotagem e muito mais. Então, você que está interessado aqui no tema, se você está assistindo o nosso vídeo, é porque você tem esse interesse pelo tema kartismo. Então, nada melhor do que você participar de uma semana inteira voltada ao esporte. Divulgue para os seus amigos, espalhe essa informação. Quanto mais gente estiver aí sabendo de detalhes de como pilotar, como seguir uma carreira e tudo mais, mais importante, mais efeito vai dar para o nosso esporte. Ok? Então, te vejo lá. Não deixe de se inscrever. Não deixe de se inscrever.